Numa folha qualquer E se passa o chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Estambul Quatro folhas é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço casa Se decide bater asa me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço casa Se decide bater asa me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Eu só quero leve da vida pra te levar E o tempo parar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas